Olha lá, mais um cashpot, mais um splashpot, mais 10 blind gratuito lá, que a GG põe... Oh, a Isai's Baby no splashpot, jogando! Olha esse flop aí, top pair, flush draw, para o nut. Outro oponente que tem menos fichas que a gente, né? Essa mão aqui é a clássica check-raise. Se você vem check-call nesse flop aqui, principalmente jogando cash game, tá errando muito no game, tá? Essa é uma mão que você quer investir ficha, entendeu? Não tem problema nenhum se você ganhar a mão aqui no flop, arrecadar 7.5 blind sem showdown. É maravilhoso isso, tá bom? Então cuidado com essa história aí de jogar para um slow play de uma mão que não é muito slow play, né? O que você faz se bate a dama de espada, rei de ouro no turn? Tem várias cartas lá que são bem difíceis de jogar, né? Então aí é uma dica importante para você que joga cash game. Já no torneio, muitas vezes você não quer dar aquele check-raise, depende da fase do torneio. Você não quer arriscar cair numa bolha de torneio. Existem jogadores com range muito forte, que você vai estar flipando e etc. Já no cash game, range mais amplo. Tranquilão, você jogar essa mão mais agressivo mais para frente. Essa é a primeira definição, é a primeira divisória aí entre os torneios e cash games. Principalmente 6-max, principalmente brush and cash. Zoom. Onde a agressividade, ela é maior. Tá legal? Então eu acho que isso daqui já valeu. Eu já posso até encerrar aqui o brush and cash depois dessa dica. Velho Samukra, eu joguei bastante com todos esses caras. Já que, por exemplo, o Akari rodou muito, né? O circuito do começo para o meio, assim vamos falar, né? Já o Decane e o Pessanho não, né? Já foram mais jogadores online que escolhiam alguns torneios live para poder jogar. Entendeu? Mas de grindar, jogar, jogar, jogar mesmo. Peraí que eu fiz essa raise aqui do small blind. Vamos de sebet. Tá tranquilo aqui, viu? Porque se eu tri-betei o pré-flop e c-betei aí, não tem que ter muito raise me dando call, não sei, flash draw. Tá? Então tem que betar esse turn aqui também. E alavancar o pote fora de posição. E o river eu acho que tô legal para ir de check call aqui também. Esse river. Né? Rei-dama, vala-dama. Então tudo aí, ó. Ó o rei-dama aí. Eita, tem leitura, a livraria tá aberta. Até no cash game com dois centavos de bairro, a livraria tá aberta, viu, esquadinha? Até, papaizinho, aqui a livraria tá aberta até aqui, bebê. Vou te contar, viu? Até aqui essa livraria tá aberta, papaizinho. Não, não vai tá, não. Não vai tá, não. Vai tá fechada. Jogo é jogada, papai. Jogo é jogada. Me respeita. Jogo é jogada, papai. Olha lá. Olha o cash pot. Olha o cash pot. Já caíram lá dez big blinds do nada na mesa. Essa é uma parada na GG que é muito legal. Tá vendo a mesa ficar laranja? Aí todo mundo quer jogar pra acompanhar, arrumar esses dez blinds que tá lá na mesa. Olha só, vestir um blind pra um pote de 14. Só na GG Poker, pai. Só já na GG Poker. Fora que tem o daily leaderboard, cashback. É muita vantagem de jogar na GG, pai. Vamos tributar esse... Rei e 10 sulta daqui do botão no cash game. Se for ruim e azarado não tem chance, meu parceiro Bramp 555. Não tem chance. Faca de dois legumes, meu parceiro Rafa. Tribetei o Rei e 10 sulta no botão. Isso é uma jogada muito clássica aqui de cash game. Transformar seu range de call em tribet, jogando em posição. Certo? Vou de check back nesse flop. Bordo Rei e 2 e 2. Ou seja, tudo que eu beto aqui, praticamente o meu oponente folda. Certo? Exceto o Paris. Mas o Paris me acompanha aqui no turn também. O oponente veio com seis blinds aqui. A gente vai dar call. Simplesmente manter o range fraco. Vê o River. River e copas. É difícil o meu oponente ter copas. Ter liderado. Acho que tem muitos bluff catchers aqui, inclusive. Do que o oponente ter copas. Agora o oponente ter um cinco aqui. É o cu da cobra também. Ele tem um cinco aqui. Ele tem liderado um cinco e trincou o River. É difícil. Dez blinds. Não vou riscar tanto, ainda mais jogando aqui. Eu vou dar só o call porque essa mão é vencedora aqui. Vou dar o call porque essa mão é vencedora. Hum, papazinho. É cast game? Vocês queriam ver? Era limite baixo? Como é que faz pra jogar e ganhar nesse limite? Tamo aí, pai. Mas se eu dou raise, não tomo call nunca desse 8x8. Se eu dou sebet, eu dou difícil de extrair três tristes de valor daquela mão. O jogo é jogado, papazinho. O jogo é jogado. Ó. Xuxu, beleza. Vem comigo. Por isso que eu falo pra vocês. Jogar no limite alto. Tem um monte de gente tentando te explorar no jogo e tal. Por isso que é muito mais difícil. Jogar no limite mais baixo. Ah, Mojo, mas não sei o que os caras estão fazendo. É difícil de ganhar. É muito mais fácil de ganhar aqui, ó. O cara dando a win de 129 BB no escuro. E eu com 100 BB pra trás. Se eu tenho eyes, aí. Dama a dama. Paguei. Puxo o dinheiro. Se eu não tenho, eu fodo. E perdi três blinds. É muita vantagem no jogo aqui, Squad. É muita vantagem no jogo. Por isso que você sempre quer jogar contra quem joga pior do que você. Você não quer jogar contra quem joga melhor que você. Mesmo você tendo uma noção maior do que aquelas pessoas estão fazendo. Isso daí é uma ilusão. Tá? Não cai nessa miragem. Essa lição é muito importante. Vou fechar e derrubar a live aqui de tantas dicas que eu já dei. Hoje, substanciais aí pra vocês alavancarem o jogo de vocês. Com qualidade, com calma, não troca os pés pela mão, controla a banca. Vai na moral. Passo a passo eu tô aqui, ó. 15 anos jogando, 14 profissionalmente, certo? E muito mais do que isso. Mas 14 jogando profissionalmente. E tô aqui, pai. Certo? Fazendo a mesma coisa. Então, curta a sua jornada e vá num processo evolutivo passo a passo. Não queira passar a carroça na frente dos bois. Ah lá. Mais um cashpot. Mais um splashpot. Mais 10 blind gratuito lá. Que a GG põe... Oh! A Isai's Baby no splashpot! Jogando 2 dólares NL2, papai. São 2 centavos o Big Blind e o cashpot. E os caras... Ai, papai. Os caras já não tinham chance, bebê. Agora então... Ai, papazinho. Olha lá. Os caras vão achar que eu tô de onda. Quanto ele fez? 11 pontos, não sei o que lá. Vou fazer o mini-click. Mini-click 22, pronto. Já cliquei ali já pra não perder o time bank. Só pros caras acharem que eu tô de onda. Vai, põe a unha pro Olímpico. Vamos a unha de 200 blind pra ele falar. Mentira, 210, pai. Vamos. Deu call, bebê. Esse flop aí não é tão bom pra Isai's. Mas não é pra ele ter nada com nada. Parecido com isso daí também, né? Ficar pagando 4-bet. Alguma coisa parecida disso aí, né? Eu vou machucar o máximo aqui. Vou de check. Vou machucar o máximo. Você vai meter ficha aqui achando que eu errei esse bordo aí. Olha lá. Snap. Vou machucar o máximo. Falei que eu ia machucar o máximo. Que... Que... Insurance. Que, papai? Run twice. Eu vou bater duas vezes só pra reduzir a variância e mostrar pra squad o que que é run twice. Primeiro é do pai. A segunda é só escapar de um 6 ou de um 7. A segunda é do pai também. Vamos 207 blinds na live. Bora, papaizinho. O papaizinho no Cash Game Micro Stakes sabe o que é, papai. Sabe o que é, papaizinho. Deixa o menino jogar aquilo no Micro Stakes, pai. Deixa o menino jogar aquilo no Micro Stakes. Eu falei que ia jogar meia hora. Joguei meia hora e ganhei 100% de retorno. O meu bain, pronto? 100% de retorno. Joguei meia hora e ganhei 100% de retorno. Tá bom ou tá ruim, squad? Tchau, tchau.